O ponto alto do sírio já passou, mas a cidade ainda respira a fé que transborda em Belém. No universo do teatro, a peça O Sírio das Águas e do tempo sai da Baía do Guajará para os palcos da capital. A gente pensou, vamos trazer algo que fale sobre o sírio das águas. Então nós sentamos e conversamos e a gente foi fazer a nossa pesquisa. E aí, numa dessas pesquisas, eu peguei e entrevistei uma pessoa, assim posso dizer, e ela me contou uma história, que é um fato real da vida dela, e através dessa história a gente escreveu o espetáculo. Uma mistura de teatro, dança e música que homenageia a Nossa Senhora de Nazaré e traz personalidades que marcaram a história do rádio, um dos mais tradicionais meios de comunicação da região amazônica. Nós temos homenageando o Almi Silva, que é um locutor dessa época, 60 e 70, e ele tinha um programa na rádio que era Alô Alô Interior. Ele que avisava a cidade toda, dizia, olha, nasceu fulano, morreu não sei quem, aniversário não sei de quem. Então as pessoas falam, olha, vem para Belém, quando você vai para Belém, você traga um quilo de farinha, um porco, traga um porco para mim. Então é esse, né? E nós também, atualmente, nós estamos homenageando o Agostinho, que inclusive era da cultura, quando a gente diz, olha, levanta Agostinho, aí o músico toca uma música, assim que funciona. A criação é do grupo Alto da Lua Crescente, formado por ex-alunos do Curro Velho, e deixa uma pergunta no ar para o público. Afinal, foi Plácido que encontrou a imagem ou o contrário? Vai muito do individual de cada um, né? Então por isso que a gente deixa essa pergunta, que é justamente levar a pessoa a pensar, né? A refletir sobre isso. Eu tenho a paz A pequena Igual do mar Eu tenho a paz Eu tenho a paz Eu tenho a paz Eu tenho a paz